Olá, você sabia que a gratidão e a compaixão são fatores que melhoram significativamente os sintomas de depressão e ansiedade? Você deve estar pensando agora como uma pessoa que está passando por uma fase tão difícil vai conseguir ser grata e caridosa ao mesmo tempo. Hoje eu peço a você que abra seu coração ao Espírito Santo para que ele possa falar através de mim. Para que você entenda que Cristo quer te ajudar a melhorar essa situação. E por isso nós estamos aqui para te contar algumas coisas que você pode fazer para que isso ocorra na sua vida. No momento em que a gente pratica compaixão, ou seja, olhar para outra pessoa, para os problemas dela e tentar dar um pouco de conforto a essa pessoa, a gente acaba saindo daquela redoma que a depressão nos cria. em que a gente olha somente para os nossos problemas, para a profundidade da nossa dor, da nossa tristeza. E acabamos tornando aquilo num casulo em que a gente não tem mais convivência, não tem mais socialização. E isso só piora os sintomas de depressão. Então, o que eu tenho para te dizer hoje, saia de dentro dessa redoma, saia desse casulo. Cristo quer isso para você. Ele mesmo veio aqui na Terra e ensinou para nós que o mais importante era servir. E o serviço de amor. Pessoas que deixam de olhar para os seus problemas, para olhar para o mundo de outras pessoas, melhoram a cada dia que sentem que tem utilidade neste mundo. A depressão, ela faz com que a pessoa sinta que ela não tem nenhum tipo de utilidade. Ela começa a ter um senso de não se sentir importante. E por isso mesmo, ela começa a sentir que ela não vale algo. E assim, ela acaba tornando a depressão algo mais profundo ainda. E a depressão torna-se algo gradativamente maior. E às vezes vira um poço sem fundo. E a pessoa não sabe nem como voltar. Se você conhece alguém assim, alguém que está passando por um momento muito difícil em nossa vida, em que a depressão está batendo a sua porta e construindo essa redoma, eu peço que você envie esse vídeo a essa pessoa. Que ela sinta que Cristo tem um chamado sim para a vida dela. Ninguém está aqui nesse mundo por acaso. Toda pessoa precisa de uma outra pessoa. Você que está passando por isso, pode mesmo pensar, como eu vou ajudar alguém, se nem eu consigo ajudar a mim mesmo. Mas se você parar para pensar e pedir para Cristo te dizer o que você deve fazer, mostrar para Ele que você está disposta, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Eu não digo que você tem que ouvir uma pessoa que tem muitos problemas e tentar resolvê-lo todos eles. Mas muitos de nós estamos precisando de alguém que simplesmente olhe para nós com compaixão e com gratidão por ter a presença dessa pessoa na nossa vida. Uma pessoa que não se sinta julgada ao contar das suas dores. Alguém talvez que precise de algo que você tem e nem está usando. Você não tem ideia da grandeza que é esse ato de doar. Porque na nossa mente existem os neurônios espelhos. Então tudo que nós fazemos é espelhado na vida da outra pessoa. Então se a gente entrega um presente e faz uma doação, é como se a gente estivesse recebendo. E isso faz com que liberem substâncias como endorfina serotonina no nosso corpo. Substâncias do bem-estar. Também quando a gente distribui abraços, não é só as pessoas que estão recebendo que vão sentir algo bom. Pois libera o citocino, o hormônio do amor no nosso corpo. E assim você consegue, aos pouquinhos, deixando de lado toda essa dor que você tem sentido ao ver que você sim é importante para outra pessoa. Você já parou para pensar que existem pessoas neste mundo que talvez só você possa ajudar? Que Cristo te criou especialmente para fazer algo que ele tem designado para a sua vida? E talvez o inimigo esteja te oprimindo para que você tenha pensamentos de que não é útil, de que não é alguém digno de fazer algo por outra pessoa? Não deixe que ele passe isso para a sua mente. Não deixe que ele faça você sentir assim. Porque isso não é verdade. Ele é o pai da mentira. E nosso Deus é o Deus da verdade, o Deus do poder. Peça hoje que o Espírito Santo te guie para as pessoas que Deus colocar na sua vida Sintam-se ajudadas por você e você sinta a importância que você tem na vida dessas pessoas E acima de tudo, a importância que você tem para Deus Porque Ele te criou e te ama e faria qualquer coisa por você Você é muito importante para Deus e tem muitas pessoas que você pode sim se tornar importante Não deixe seu chamado de lado porque você está passando por uma situação ruim Deus pode te mostrar, te guiar e assim transformar toda essa dor num grande testemunho De amor e de superação que Cristo está fazendo na sua vida Você ora comigo então agora? Vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude Para que a gente possa finalmente fazer a vontade de Deus na nossa vida Vamos orar então Nosso Cristo amado, nós te agradecemos pai Porque mesmo em toda a nossa insignificância O Senhor quer a nossa ajuda nesse mundo Sabemos que muitos que estão vendo e escutando esse vídeo São pessoas que estão passando por dores horríveis Nós não podemos mensurar, mas o Senhor pode Eu te peço pai, por favor ajude estas pessoas Para que elas sintam a força e o poder do Espírito Santo Para assim ajudar as outras pessoas que precisam delas Porque sabemos pai, que essas pessoas são importantes para ti Que elas sintam o quanto são amadas por ti E assim aquela gratidão vem a ser transplantada no coração delas E inundam seus corações Para que elas passem toda essa gratidão e amor para outras pessoas Ajude por favor Senhor, a todos nós A cumprirmos o papel que o Senhor tem designado para nós nesse mundo Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos Porque confiamos que o Senhor já o fará Amém Eu agradeço por você ter assistido até o final esse vídeo É muito importante para nós que você assista Compartilhe com seus amigos Pessoas que estão precisando de ajuda E também peça para Deus Quais são as pessoas que você pode ajudar Que Ele vai te mostrar Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo